Olá pessoal, eu sou Alexandre Salim, sou promotor de justiça e professor de direito penal e direito processual penal do curso Verbo Jurídico. Estou aqui para convidá-los para o nosso curso preparatório presencial para o concurso Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nós montamos um curso especialmente pensado em você, um curso com foco na Banca FAURGS, um curso que aborda as disciplinas do edital, um curso que traz os tópicos mais cobrados nos últimos concursos para o cargo de analista dos tribunais estaduais. E mais, você ganhará o material complementar exclusivo que vai lhe ajudar na memorização do conteúdo que é dado em sala de aula e na fixação das nossas disciplinas. Vem estudar com o corpo docente mais qualificado. Eu sou Alexandre Salim, eu sou professor Verbo Jurídico.